Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do Amor para Hoje, tudo bom com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial no YouTube, no Facebook e no Instagram. Siga-nos nas redes sociais, horóscopo do Amor para Hoje. Participe do nosso grupo do WhatsApp, siga-nos no horóscopo, muito bate-papo e descontração. Primeiro link da descrição, clique e participe, horóscopo do amor, siga-nos no Aries. Janeiro, pode ser de muita atenção para os arianos, se for comprometido. Tenha cuidado com a pressão e possíveis sofrimentos, sobretudo a primeira metade desse mês. As culpas da dificuldade no trabalho podem recair sobre o amor e demais áreas da sua vida. Com a entrada em Vênus e Peixes, no dia de hoje, momentos de intimidade serão priorizados. O amor do passado poderá retornar. As atividades sociais perdem a importância. Horóscopo do amor, signo touro, a intensa influência de urano em seu signo traz movimento em todos os setores da vida amorosa, taurino. Entretanto, o sentimento de liberdade pode deixar no passado tudo que traga a opressão. E isso tudo pode ser desencadeado pela insatisfação num relacionamento com Vênus e Peixes. A partir de hoje, uma nova dinâmica de sua vida começa. Novos amigos se apaixonam e, entre eles, alguém especial pode ser apresentado a você, taurino. Horóscopo para o dia de hoje, signo é gêmeos no amor. Com a entrada de Júpiter em Capricórnio, a sensualidade dos geminianos fica em evidência. Até o fim do ano, o desejo estará aflorado e uma relação pode se aprofundar por meio da sexualidade. A partir dessa semana, Marte entra em ser agitário e traz dinamismo para sua vida social, aproximando pessoas interessantes de você, geminiano. Uma paixão repleta de sensualidade pode se tornar ainda mais intensa. Horóscopo no amor para o signo de câncer. Os câncerianos podem esperar um bom movimento nas relações até meados de 2020. A entrada de Júpiter em Capricórnio, com o eclipse da última semana de dezembro, o eclipse em janeiro, em seu signo, intensifica as mudanças cânceriano. E isso poderá amedrotá-lo. Preste atenção, existe a grande possibilidade de um amor de outra nacionalidade despertar seu interesse cânceriano. Ai, 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 cânceriano. Horóscopo no amor, o signo é leão. Este mês será intensidade para os leoninos, que estarão bem atentos à vida profissional. Marte, caminha e sagitário no setor dos romances. E, sendo assim, os assuntos do coração ganham movimento, momentos de intimidade, ganham força. Em sua vida, alguém especial pode chamar seu interesse e balançar suas emoções, leonino. Não há garantia sobre a durabilidade de um romance na semana de hoje. Horóscopo do amor, o signo é virgem, com o Júpiter em Capricórnio. Após dois anos de frustrações, os virginianos sentem um novo movimento para os assuntos do coração. Boas novidades estão a caminho na vida amorosa, virginiano. Um romance pode ser delineado pelo cosmo e ganhar ares de seriedade muito rapidamente. Atenção, virgiliano. A chance de viver um romance agradável se identificam ainda mais com a entrada de Vênus em peixes a partir do dia de hoje, virgiliano. Eu sou o Maim, com o Signos Love oficial no YouTube, Instagram e Facebook. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Grupo de WhatsApp, Signos Lóscopo para todos os signos, muito bate-papo, descontração. O primeiro comentário desse vídeo tem um link, clique e participe. É grátis, rápido e fácil. Horóscopo do amor. O signo é Libra. Janeiro deve ser um mês muito agradável no convívio familiar, sobretudo para librianos comprometidos. O eclipse no final de dezembro trouxe consequências na importância do seio familiar em sua vida. Portanto, o coração é balançado com esse amor. Na segunda metade do mês, com a lua crescente em Ares, pode trazer dificuldades em namoros. Portanto, esteja atento. Se estiver só, é momento de pressão e muito indicado para se iniciar uma nova relação Libriano. Horóscopo do amor. O signo é Escorpião. A intensidade de Urano em torno influencia as relações dos escorpianos, que já vivenciam mudanças. Sobretudo os que nasceram no primeiro decanato, ou seja, os primeiros dez dias de escorpião. Horóscopo do amor sentirão essa influência e essa vivência muito mais. Com a entrada de Vênus em Peixe no dia de hoje, os assuntos do coração ganham movimento e alguém interessante pode surgir em seu caminho. Nas próximas semanas, Escorpiano, um novo romance tem tudo para começar e arrasar o seu coraçãozinho. Horóscopo do amor. O signo é Sargitário. A vida amorosa do Sargitariano pode passar por dificuldades na segunda metade do mês. Se for comprometido, tenha cuidado com a agressividade e com palavras. Pois Marte, em seu signo, traz a intensividade e a comunicação à flor da pele. A paixão pode estar presente durante todo o mês de janeiro, não só essa semana. Mas é preciso cautela com a tendência aos excessos. Se estiver só, alguém especial pode cruzar o seu caminho e despertar a sua libido. Atenção Capricorniano Horóscopo do amor. Capricórnio influenciado pelas energias de dois eclipses. Um que aconteceu 26 de dezembro. Em seu signo, trouxe boas energias e outro mais intenso que acontecerá. Esse mês, o signo regente das relações revela uma relação amorosa. Avalie se ela é do jeito que está e vale a pena. Se estiver numa relação complicada, a melhor coisa a fazer é se ausentar para se proteger, Capricorniano. As amizades serão o foco dos aquarianos, que deixarão a vida amorosa um pouco de lado. Com a pressão de urano, as relações que exigem o compromisso serão o foco atrativas, como sempre foi. Com o momento, pede divertimento e renovações das antigas amizades. Pessoas novas vão cruzar o seu caminho. Sua conexão com a intimidade emocional estará profunda. Portanto, você estará especialmente seletivo nesse mês. Horóscopo do amor. O signo é peixes. As emoções dos piscinianos serão intensamente mobilizadas, possibilitando envolvimento no romance ou namoro. A lua nova chega com o eclipse, que vai trazer a reavaliação de uma relação amorosa, caso esteja em uma. Se estiver só, não é boa hora para iniciar uma nova relação. Até porque, Vênus, o seu signo, a partir de hoje, traz abertura para assuntos do coração. Espere um pouco para tomar a decisão. Vale a pena não entrar num relacionamento agora. Agora, eu sou o Maicon, sigo o nome oficial no YouTube, no Facebook e no Instagram. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu sou o Maicon, aquele beijo, vou ficando por aqui. E eu fui! Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!